E é isso gente, a Juliette que esteve em reunião com a sua equipe Diz que vai ter novidades por aí, aguarde, fique de olho por aqui também Que eu vou postar essas novidades da Ju com certeza É isso, deixa aqui o seu comentário, também se inscreva no canal Deixa o seu like e ativa as notificações para não perder nada por aqui E veja os outros vídeos da Ju, que tem vários aqui no canal, como vocês sabem Fique de olho que tem muitas novidades da Ju por aqui, que eu posto todos os dias E é isso, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser É isso, um grande abraço e até a próxima Tchau Tchau